Dizia aí, se não perde, meu amigo Esse não me critica, não seja um fariseu Seja coraçoso, não seja sua fé Pará, mas sabe, Jesus de Nazaré Perigo de acordar-te, eu tenho a competência Sacrificar, essa é a nossa cruz Não me importe em você, cascou o seu dinheiro Caraca de cerveja, toda constituição O outro dia, tô ouvindo meu chorando Que ele é noite, eu sou do mal E a porta de mim, ai, 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 o miserável Só Jesus, quem pode te ajudar? Eu sou do vício de cigarro, não é que eu vou ganhar Não me importe em isso, não é que eu vou ganhar Eu sou do vício de cigarro, não é que eu vou ganhar Eu sou do vício de cigarro, não é que eu vou ganhar Não me importe em você, cascou o seu dinheiro Não me importe em você, cascou o seu dinheiro Não me importe em você, cascou o seu dinheiro Eu sou do vício de cigarro, não é que eu vou ganhar Mas o Deus é diferente, eu tenho a mão Não me importe em você, cascou o seu dinheiro E não me importe em você, cascou o seu dinheiro Nosso Deus está presente, eu tenho a renda Mas o Deus é sempre crente E não me importe em você, cascou o seu dinheiro